E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou decidir uma coisa aqui, em que eu vou tá fazendo nos próximos dias, logo logo, tipo o mais rápido possível já vou tá fazendo Que é mudar a cor das minhas duas XJ6 Isso mesmo rapaziada, eu vou mudar a cor das minhas duas XJ6 e eu vou deixar elas iguaizinhas Quem acompanha o canal tá ligado que eu acabei de comprar essa XJ aqui, que vai ser uma XJ em que eu vou dar de presente pra um de vocês que acompanha o canal Eu vou sortear ela lá no meu Instagram e pra você poder participar e ganhar ela é bem simples Basta você tá me seguindo lá no meu Insta e aguardar o momento em que eu vou postar uma foto com essa moto aqui Aonde você vai poder comentar e seguir o pessoal que tá patrocinando o sorteio e assim você já vai tá concorrendo a essa XJ6 E por esse motivo mesmo que eu quero deixar ela igualzinha a minha Que no caso é essa daqui né, essa daqui é a famosa XJ6 Essa daqui é a XJ6 raiz moleque E eu tenho que confessar uma coisa pra vocês nesse vídeo, uma coisa assim muito sincera que eu vou falar aqui agora Eu não gostei muito da XJ6 com essa cor galera, eu não gostei muito desse verde no manete Eu não gostei muito desse verde no guidão, o 021 aqui ficou legal, mas o verde não ficou tão legal, sabe? Tipo, nas rodas é uma cor bonita, mas eu não sei, eu acho que daria pra ficar mais bonito ainda Com um toquezinho assim mais requintado, se vocês me entendem E por isso eu selecionei alguns modelos aqui de cores pra XJ6 Aonde eu vou levar as duas pra fazer essa modificação A gente vai mudar a cor das duas Dessa daqui e dessa daqui Essa aqui é a minha e essa aqui é a de vocês Essa aqui é a de um de vocês aí hein mano Essa aqui vai ficar diferente porque ela já tá com as rodas pretas né A minha você vê que só de mudar a cor da roda já dá muita diferença Essa daqui tá aí ó, com as rodas pretas Só tá com essas partes aqui vermelha né Aqui ó, o manetinho Spencer, que eu nunca vi essa marca aí na vida É um retrovisor Rizoma, que eu também nunca vi na vida Eu só compro as coisas aí do Paraguai né E o guidão Oxi, que eu já vi esse guidão é caro hein mano Esse guidão é muito bom velho, sério É muito bom, Oxi patrocina nós, pelo amor de Deus E gente, vamos dar uma volta aqui pra vocês entenderem quais cores que eu tô querendo dizer E também pra vocês já sentirem o drama aqui da XJ6 que vai ser de vocês Essa XJ aqui ela tá com o escapão só o cano E eu ainda deixei ela mais o cano ainda Porque ela tinha um abafadorzinho E esse abafadorzinho eu tesourei ele Eu ranquei ele fora Então ela tá birrando assim muito, sabe? Muito mesmo Vocês tem uma noçãozinha? Vou dar uma partida aqui Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Ó, se liga Ah moleque Você é louco Vamos ligar essa aqui também pra nós ver Deixar as duas ligadas Vamos ver Qual será que berra mais hein rapaziada? Qual será que berra mais das duas? Você é louco Que visão bonita hein mano Tá maluco o fio Tá maluco Bom, vamos fazer o seguinte Enquanto as motos esquentam Você já vai deixando o like aí nesse vídeo Se inscrevendo aqui no canal E me seguindo lá no Instagram também Porque aquela moto pode ser sua Bom, sem mais delongas Assim que esquentar aqui Vamos dar uma volta E eu vou mostrar pra vocês Quais que podem ser As cores que vão ser Das minhas duas XJ6 Eu tenho certeza que vocês vão gostar Bastante das opções Então acompanha aí Que vocês vão gostar Vamos lá rapaziada A primeira coisa que eu tenho pra falar É que essa XJ tá berrando demais né Vamos ser sinceros Olha isso mano E a primeira cor gente Que eu pensei que poderia ser Seria o vermelho Tá ligado Vocês estão vendo que essa moto aqui Ela tá no tom vermelho Porém não é um tom vermelho assim Né É Se você reparar bem Você vai prestar atenção Que tá um pouco meio laranjinha Meio rosa né Não laranja Laranja eu tirei pira Meio rosa tá ligado Mais pro rosa E eu pensei no vermelho Assim como era O meu XJ Então né Já foi vermelho Né As rodas Os retrovisores Só que a parte do guidão Do retrovisor E do manete Tinha essa cor assim O das rodas Tinha ficado um pouco diferente Então eu pensei no vermelho Então eu pensei no vermelho Não sei De repente o vermelho Ficaria legal Porém é uma cor que eu já tive Né Uma cor que eu acho que ficaria muito bacana Né Que ia tipo Ficar uma cor bem chamativa assim É o laranja Não sei o que vocês achariam Do laranja Tá ligado Tipo O laranja É uma cor Da hora Né E que com certeza Ia chamar Bastante Atenção Sabe Laranja Mano Ia ficar aquele negócio Chamativo Né Ia ficar um negócio bem chamativo E é uma cor assim Que eu acho que Acaba sendo mais tranquila Do que o verde limão Né Aquele verde kawasaki Que tá lá na minha XJ6 Na XJ6 Né O verde da XJ6 Ele é É um verde kawasaki Que chama A cor daquela tinta É verde kawasaki E mano Outra cor que eu pensei Que eu nunca tive Né Que no caso É a cor dourada A cor dourada Eu acho uma cor Muito bonita E além de ser Uma cor assim Um pouco menos Injoativa Né É Que nem eu citei aí O vermelho O laranja O vermelho Ele é mais sussa Vermelho eu não acho Então é enjoativo Agora o laranja Eu já acho Um pouco enjoativo Tá ligado Da mesma forma Que outra cor Que eu ia sugerir Aqui pra vocês Que é o azul Azul também Eu acho bem legal A cor azul aí Eu acho bem bonita Né Só que eu não sei Se combinaria Com o estilo Da moto Eu acho que mano A briga fica muito grande Entre o antigo vermelho E o dourado O dourado Eu tenho certeza Que ia ficar Uma cor legal Né Porque o dourado Como eu disse É uma cor chamativa Porém é uma cor Que não é enjoativa Da mesma forma Que o vermelho Também não é O azul Eu acho que talvez O azul Possa ficar uma cor Muito enjoativa Tá ligado Pelo azul Ser uma cor Assim Muito Muito colorida Sabe Uma cor Muito forte Sabe Eu vejo o azul Como se fosse o verde Da bolsa Do Do mano Aqui Tá ligado O azul Ele é mais fortão Sabe Eu acho que tem mais chance De ficar meio Não ficar tão legal O azul Tá ligado É o que eu penso Mano Eu tô na treta aí Dourado E vermelho Rapaziada Qual que vocês acham Mano Vermelho Ou dourado Duas cores aí Top né Dourado Nossa mano Não sei não Pela imagem aí O que que vocês acham Pela fotinha Que eu coloquei aí Eu preciso do comentário De vocês O comentário de vocês É muito importante Pra me ajudar A escolher esse tipo de coisa Né Vocês acham que a gente Deve voltar pro vermelho Raiz Né Igual tá aqui nessa foto Essa foto aqui Da minha antiga XJ Na cor vermelha O editor vai colocar uma foto Que não é Photoshop Tá ligado Essa aqui era a cor vermelha E aí Dá pra colocar a cor dourada Também mano A cor dourada Tem alguns modelos aí Na internet XJ já com a roda dourada Vou pedir pro editor Colocar aqui também Sem ser Da parte Do Photoshopzinho Né Que eu montei pra vocês É Entender As cores Eu acho que mano A briga é muito grande Porque o vermelho Parece que orna muito Com a moto Por conta do branco E do preto Que ela tem E O dourado Também é uma cor Que combina muito Com o branco E com o preto Afinal dourado Com o preto Combina bastante E dourado Com o branco Também combina muito Então A combinação dos três Aí fica uma combinação Bem bacana Né mano Fica uma combinação Assim bem Bem da hora mesmo Né mano Essas três cores aí Vermelho Branco E preto Dourado Branco E preto As cores assim Que fica bem legal Fica bem bonito E mano Fica bem na dúvida Por isso que eu tô pedindo A ajuda de vocês aqui Pra me ajudar A decidir Mano Não vejo a hora de ver Essas notas igual Tá ligado Só vai ter uma coisa Que vai ajudar A distinguir Qual que é qual Que no caso É a cor da fibra de carbono Dessa XJ aqui Que vai ser a XJ de vocês Essa XJ aqui Ela tem a fibra de carbono Um pouco mais amarelada E tal E eu acho que até Combina mais com o dourado Por conta dessa fibra de carbono Galera Eu acho que o douradinho Vai combinar até mais Por conta da fibra de carbono Não sei não Bom Preciso da ajuda de vocês Deixa aí nos comentários Agora vou fazer um barulho Com essa moto aqui Vou aproveitar Enquanto ela tá comigo Que logo logo Vai ser de um de vocês Aqui do canal Logo logo Alguém vai estar de XJ Só um cano Olha o ronco dela Olha o ronco dela Você tá louco Essa XJ parece que tá correndo Até mais que a minha Sei não Só não tira o motor dessa Coloca na minha Tô brincando rapaziada Não vou fazer isso não Mas mano Essa XJ tá braba Essa XJ tá um nojo Sem mancada Tá um nojo de braba O motoco aqui Tá chavosa Já tá de eliminador De rabeta E escape Solcando De 3 polegadas O escape é maior Que o meu O da minha XJ É 2,5 Se eu não me engano Ou 2 Então esse escape Não tá berrando mais Olha o jeito Que tá berrando mais Tá berrando mais Eu acho que tá Não sei O ronco da minha XJ É mais ardido O ronco mais agudo Então Fica aí Meio que nessa dúvida Sabe Negócio meio Meio assim Ó Vamos pro viadutinho De novo Viaduto Vocês tá ligado Olha isso Olha isso Moleque O negócio Faz barulho Né mano Vamos ser sinceros XJ Não tem pra bater É isso Cê é louco Cê é louco Cê tá maluco Tá maluco Pesado Pesado Pensar que essa aqui Vai ser de um de vocês Então já vamos Preparando as emoção Que alguém vai andar De XJ Alguém aqui nesse canal Vai ganhar XJ6 Do Mike E se Deus quiser Rapaziada Vai ser Um dos primeiros Presentes de muitos Que a gente vai fazer Aí no meu Insta Graças a Deus Temos aí essa ferramenta Que dá pra gente trabalhar E presentear vocês ainda Isso é muito bom Vocês não tem noção Como eu fico feliz Em ter essa oportunidade Mano Uma oportunidade assim Gratificante Mano Gratificante demais Bom rapaziada Vou ler o comentário De vocês aí A respeito das cores Né Dourado ao vermelho A briga tá grande Laranja e azul É bonito Porém eu acho que o vermelho Ou dourado Tá liderando Então deixa aqui nos comentários Que eu vou estar de olho Em todos os comentários Beleza Se inscreve aí no canal Deixa o likeão Tá saindo vídeo aqui Meio dia Quatro da tarde Oito da noite Todos os dias Então fica com o sininho Ativado Pra não perder Nem o vídeo Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui Tchau Tchau Tchau